Gente, é uma e meia da manhã, eu tô aqui, sei lá, a gente tá com muito, nossa mulher, socorro Anion, anion, olá, olá, a gente não pode gritar, porque é uma e meia da manhã e a gente tá gravando Oi, socorro, e eu sou a naiva, e aí a gente, não, hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal, com a ajuda de vocês, maravilhoso, mandaram pra gente várias perguntinhas, querendo tirar algumas dúvidas, então vai ser um Q&A, 10 coisas sobre Nairical, patrocínio, pessoas que se inscreveram no canal, vamos lá, bora, primeira pergunta, de Jimmy Kimmel, qual ator baratriz vocês mais gostam? Vamos, gente, ai, meu Deus, não sei o nome de ninguém Vai, um, dois, seis, go you Você não tem nenhum outro favorito? Não, eu não acompanho, não, meu velho, nem filme, nada Acompanho, não tem nenhum cara que eu falo assim, nossa, eu amo esse ator, eu amo essa ator, eu amo essa ator, eu acho que você viu esse ruim naquele vídeo, eu vou apertar É o menino do Boblin? Isso, menino, o velho, ele tem tipo 40 anos, ele é muito maravilhoso, ele atua muito, muito bem, nossa, eu sou realmente apaixonada, tipo, não só por ele como pessoa, mas só a atuação dele, ele é sensacional, eu sou, tipo, muito apaixonado por ele Quando eu vejo um filme, ou quando eu vejo um dorama, eu gosto muito daquele ator naquele filme, aquele dorama, mas depois eu esqueço Ah, não, eu gosto, tipo, se eu vejo o meu, eu gosto, eu vejo, tipo, todos os outros, depois, é, os outros trabalhos, eu gosto Só tem um que eu fiz isso Quem? O Chris Evans Ah Eu já assisti todos os filmes dele Vai ser uma apaixonada por ele Essa pergunta é do Brasil Underline, Holand Boy Group ou Girl Group? Um, dois, três Boy Group Giovanna, 98 dias, liga muito em DC? Não Brincadeira A gente não briga muito, né? Não, a gente nunca briga Na verdade, como, assim, a gente se fala todo dia, o dia inteiro, as vezes quando o cada um tem uma opinião, a gente meio que discute, tipo, ah, você era um conversado, ah, eu não concordo com o que ela disse e tal, é difícil de brigar, a gente nunca briga A gente sempre é muito bom pra brigar A gente, as vezes, debate sobre os grupos que a gente mais gosta, ou as músicas que lançaram, ah, essa música é boa, essa música é péssima, minha filha, aquela boca, essa música é boa Eu tô tipo assim, querida, você não vai falar mal do meu ex Ahn, Emanuele, Emanuele, V, N, S, Maramu ou Momolente? 1,2,6 Mamaland Ó, a gente viu tanta Tropicana Lá na Coreia Passei a amar Eu prefiro a Mamu Assim, musicamente e tal Na verdade eu não acompanho muito o que eu vende Não é cuidado Tem algum negócio mais de cantor De batida solo e tal Mas entre os dois eu prefiro uma Mamaland Quantas músicas de Mamaland você conhece? Uma 3 Ex-Suellen Santos Qual que era que vocês não conheceram, mas eu tenho muita vontade de conhecer No 3 Pera, não Que nível esse não conheci? Vamos no nível de não conhecer Tipo, nunca viu ao vivo Não, não Nunca você nem viu Ah, pensei em nunca falar com ele Mas pode ser com esse Pode ser nunca nem viu ao vivo Tá Ai, ai 1,2,6 Vocês chegam Ai, a gente tá me furando Ai, o que é que vocês lágras que eu digo Pelovavelmente A gente nunca vai ver Ai, a gente tá brincando O pior O pior é que a gente tinha certeza que a gente tinha ver o Jejong na Fashion Week Muita Mas eles nem foram Vocês nem sentem no sumo de certeza Era o que a gente fez Nossa Ele tipo Porra, Jejong Pisou na bola, cara Foi Foi uma chance de ver a gente Aqui tipo, perguntando qual que é a Idol, né Tem vezes que é um grupo Qual que é a Idol Vocês não viram esse acelete? Um rio 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 Ah não, vamos pra próxima aqui Senão eu vou fazer uma lista Que dizem Que eu nunca A gente tava tipo Na Coreia Três horas da manhã Depois de ter esse aparelho o dia inteiro Assim ó De todos os dias Assim dormindo Essa aqui tá assistindo The Unit Aí a gente começa a gritar na porta E a gente Red Dia do banheiro Ela tinha Ela falou assim Você não sabe Mas a gente tá no mesmo país Eu tinha no momento E eu assim tipo Um befeito Eu tava tipo No quarto E ela no banheiro Gritando Foi meio perturbador Ela em dias De Souza Pergunta O que você sentiu quando fez sua primeira entrevista? Ficou muito nervosa ou super de boa? Cada uma teve sua primeira entrevista Mas a minha primeira entrevista Foi com você Foi o Mask? Foi o Mask Como se sentiu? Como se sentiu? Imagina Sério? Não lembro velho Porque tipo De repente A gente tava sentada do lado do Mask Exato E assim Eu sou muito fã do Mask Não existe um motivo Pra eu ser fã do Mask Mas eu gosto muito do Mask E aí quando eu vejo Eu tava sentada do Mask Rachando de rir De que? Não sei Talvez tá vindo da Carol Não sei o que é o Mask Eu tava do lado dela E aí eu olhava pro Su Assim Aí eu olhava pro Lidia Eu rachava A entrevista tá aí Eu sou Eu sou É Dois Seis Dois 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 Sem motivo Eu rio Então foi estranho Porque eu não ero Aí a minha entrevista foi o Yuni Eu não tava nervosa Assistei Veio Teve alguma comida que vocês não gostaram? Não É gostar Tipo Eu gosto muito deles Mas eu não tava nervosa pela entrevista e tal Mas foi tipo Na semana seguinte a gente vamo toda a Coreia E vamo toda a Coreia com uma gripe muito forte Nossa Eu tava tossindo igual um cachorro Oh Oh Assim E eu tava morrendo de medo Então eu tossindo a melhor entrevista Então eu tava assim O tempo todo E tipo Eu aconteceu várias coisas nesse dia E foi um dia muito louco De ruim E não E não foi só a sua primeira entrevista Foi a primeira entrevista da Coreia Da Coreia Foi Isso mesmo Então tipo Foi vários primeiros que ela vençou Minimarela tá grinha E eu tava muito ansiosa Gente Eu tava parecendo Como é que a pessoa tava falando? Da vida do Ela era A Marina Joyce A Marina Joyce Ela tava assim No Brasil Socorro Help As crianças dando olho assim Tem algumas perguntas da NatXL2 BTS Máriozinho Ou EXO A maior disputação Dois Dois BTS Causador da discórdia Todos os dias Um chat com 500 mil mensagens Uma pra outra Da semana E gritando uma pra outra Porque a gente odeia Uma outra Real Porque eu é Tipo das nossas Brincas Entre aspas É isso Mas é o Diz Vader e tal A gente tipo Super respeita A pessoa da outra A gente matou na outra Se você pudesse participar De um MV Qual seria? Do Kirill Aquele O que? Aquela Funky Da Gaim Que ele pega e joga no mundo Tô brincando Tô brincando Tem muito nível bom Eu adoraria 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 Ai, não, pera É, não sei Um, dois, três Rum O que você ia fazer logo? Rum Eu gosto muito dessa era deles Por causa da vibe, sabe Um adolescente rebelde Que fica correndo pra todos os lados E é rebelde, não sei o que Não dá boba Jimmy, eu pego, não deixa ele pegar vocês Eu não queria ser o cu Jung, batida, salve todos Algo, help, pipoca, sequela O meu, eu acho que seria a Da Scar de Val da Galinha Porque a pessoa é muito bonita É muito bem feita E ele conta uma história super bonita, sabe Tipo, do último dia dela na terra Alguma coisa assim Nossa, ele pica E eu achei muito bonito visualmente assim E a roupa, né A roupa, né Que é um ritmo e tal Ah, peraí, eu pergunto então Beautiful do BTS Ah, é um muito old É, eu fiquei seguindo menina Pronto, esse eu quero Gente, ela é diretora de arte E ela é capacitada no clip Tá? Que eles gravaram com uma câmera de celular O que é pior Nem são meus favoritos Nunca Se tem um top 5 de clip favoritos, eles não estão Porque, obviamente A música favorita de vocês É do momento Esse momento agora Não é o momento que esse vídeo vai sair Então, como a gente não pode prever o futuro A minha música favorita nesse momento Daydream Do Jerru Eu não sei porque Eu sempre estou com um back to the density Sabe? Eu não sei. Eu só canto o bolso Ai, eu não posso dar o amor Quase caiu, tá? A música é muito boa Eu paro e os tô na hora É Spotlight Ah, mas eu tô no dia também É hora, mas eu nunca posso Não, mas eu não, vamos lá, eu falei Daydream Mas é Jelly Não, a minha música favorita do momento é o One Shot to Shot da Boa. Não. Vai, divulgando. Assiste a Boa, Jai, Jai. E Zé Clara Silva pergunta, como vocês sentem o seu Instagram com o Kpop? Seja em costume ou fica nervosa? No 3. Vamos ver o que começa aí. 1, 2, 3, fica nervosa. Você fica nervosa e finge costume, uma coisa não exclui a outra. Porque você pode fingir, mas você tá nervosa por dentro, sabe? Pois é, mas você transparece o nervoso, então você finge costume. Ah, finge costume, né? É costume demais. Mas não são todas que a gente fica nervosa. O negócio é se a câmera vai dar certo, se a iluminação tá boa, se o microfone vai pegar. Já aconteceu tanta coisa, tipo, a gente faz uma entrevista inteira e o microfone não funcionou e ela tá inteira sem áudio, sabe? Ou de a gente tá aqui assim e achando que tá tudo ok, mas na verdade a gente tá assim, né? Só metade. Eu acho que essas coisas deixam a gente nervosa. Isso. Saber se vai dar certo. Principalmente saber se, tipo, a interação com o artista vai ser bacana. Se a pauta encaixa no horário. Se a pauta encaixa com o artista também. Então, tipo, são várias preocupaçõezinhas pra poder fazer sair bom. Então, na frente do artista a gente finge costume. Só que a gente tá nervosa. Porém, não entendi. Mas teve só uma vez que eu fiquei nervosa com ela. Só. Com o Mersk. Da primeira ou da segunda vez? Da segunda. Da segunda? É verdade, ela tava assim. Ai, cadê? Não, a gente treinou tudo. Aí chegou na porta o negócio assim. Não vou entrevistar. Você não quer fazer entrevista? E eu... Não vou entrevistar. Você quer fazer essa entrevista? Aí ela me falou assim. Não. Eu não tenho nem voz. Nossa, ela tava assim. Eu não tenho nem voz. Pra piorar a situação, tinha um anonchonete do lado, assim. E o Mersk tava lá dentro. Aí na hora que eu vi, eu dei um treino. Tipo, eu não vou dar aula. Eu fiquei muito nervosa. Eu levei do vídeo. Tipo... Não, mas eu deixou. Não, mas eu deixou. Bem depois do deixou, velho. Eu tinha berrado, eu redia muito. É verdade. A gente falou que ia falar pra ele. Mas a gente esqueceu. Eu esqueci, não. Porque eu fiquei com orgulho. Eu pensei assim. Caralho, eu tô muito louca. Eu só fiquei com orgulho. Foram essas nossas 10 perguntas. Sim. Por enquanto. Espero que tenham respondido. O que vocês perguntaram pra gente. Inclusive, qualquer coisa, deixe nos comentários. Que a gente sempre acompanha todos. A gente lê tudo. Deixa o seu like nesse vídeo. Porque se você não deixar seu like, os vídeos da Floreain vão parar de aparecer pra você. E a gente tem entrevista quase toda semana. Com um idol diferente. E aí, a gente quer que você assista. Porque, né? É bacana. A gente gosta de fazer. A gente quer que vocês lejam. Porque os idols estão sempre amando o Brasil, né? Uhum. Então, deixa seu like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais da Floreain. Segue a gente no Instagram. O da Carol, pessoal. Carol Kionka. Tem um underline? Não. O meu é Nunes Underline 9. Já tá tudo aqui. É só seguir. Se inscreve. Obrigada. Vou no like. Like, like, like. Até pra cá. Like, 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 like. Tá muito louco já. É muito fácil. A gente quer dormir. Tchau.